Olá, muito boa tarde, começando mais um Cartoleiros Brasil, com essa belíssima abertura nova que o nosso amigo Josué produziu, o programa de 19ª edição. Ao meu lado esquerdo, meu amigo Marcio Coelho, e ao lado direito, Luiz Boraschi. Hoje o programa vai ser daquele jeito que vocês gostam. Primeiramente, deixa eu falar com o Luiz. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Ô, Ilha, boa tarde. Tudo legal? Joinha, querido. Eu estava de castigo e não deixou vir na última edição, porque briguei com ele no ar, mas agora ele deixou vir nessa novamente. A próxima são dois programas de gancho, tá bom? Beleza. Marcião, tudo tranquilo, tudo legal? Tranquilo, Turta. Beleza. Marcião, que é o nosso... Estamos também retornando ao programa. Boa tarde ao amigo que está ligadinho no nosso programa, né? Cartoleiros Brasil. E show de bola essa abertura, né? Show de bola, nova produção. Parabéns pra você, velho. Está aparecendo aí vários patrocínios para o programa. A gente está ficando cada vez mais feliz. Conhecido, né? Devido a sua beleza, né, William? Aquele músculo que você fez lá ajuda. Ajuda, né? Você depilou o pescoço. Eu sou um cara que me cuido. É verdade. Tá certo? Pessoal, ó, está chegando aí em breve. Provavelmente a gente vai dar uma olhada aqui. Vai ter o campeão já do primeiro turno. Essa décima nona é a... A última. É a última, né? É a última, né? Vamos ver aqui a pontuação que está daqui a pouco dos 10 primeiros colocados. A gente atende o campeão, né? É. O cara está disparado. Se estiver com 90, 100 pontos à frente, até mesmo 50 já é difícil alcançar ele, né? Isso. Mas depende do Fernando Baiano não, né? Ah, o Fernando Baiano é muito ruim. Muito ruim, né? Porque ele está 90 atrás do cara, foi o que vai ganhar? Meu Deus do céu. Ele fala demais. O importante é acreditar, né? Vamos fazer o seguinte. Tem alguém ao vivo já assistindo aí o nosso programa? Tem aí, ô Luiz? Você está perdido, né? Eu estou perdido. Deixa eu te ensinar aqui. Eu e esse brinquedinho aqui é difícil. Eu vou falar para você. Falta um pouquinho de comunicação entre eu e ele. O Luiz Boraschi, vocês desculpam, porque ele é um pouco desprovido de inteligência tecnológica, tá bom, gente? Seria tipo analfabeto digital. Isso! Que maravilhoso que o meu amigo Márcio Coelho falou. Muito agradecido. Você está suando a impressão minha? O ar-condicionado hoje não está ligado. Eu sinto que está um pouquinho quente, só um pouco também. 32 graus aqui dentro e perde você, dá um calor, compadre. E eu acabei de bater um rango lá no trailer da minha mãe com pimenta, rapaz. Mas não pagou de novo. Claro, mas eu pago antecipado. Ah, ela falou para mim o dia que eu passei lá. Igual eu faço quando eu vou na cantina, eu pago antecipado. Galera, é o seguinte, ó. Vamos ter rodadas aqui, ó. No sábado, novamente às 11 da manhã? Não, às 5 da tarde. Ah, legal. 5 da tarde. Você estava gostando desse horário das 11 da manhã? Das 11 da manhã eu estava. Você acha que o jogo vai mais? o dia inteiro. Não, mas no jogo free, não tem mais jogos ao vivo, né? Na Europa inteira, assim, tem jogo de manhã, no meio do dia, tarde, na madrugada, começa a sexta, acaba a segunda, e você coloca todo o jogo domingo no mesmo horário, você não tem opção. Eu acho que fica até melhor do que no domingo às 11 da manhã. Eu também confesso. Porque no domingo você quer acordar à tarde, né? Ah, domingo às 11 da manhã ninguém merece, né? E não é que é do Corinthians igual eu e você, né? Acorda cedo, né, meu? Então, às 11 da manhã não tem problema, não. Não, imagina. É, vamos falar aqui, ó, hoje, vixi, hoje eu não trouxe o óculos, olha o tamanho dos embremas do time, gente. Você quer comentar, Marcio? Você quer mais, quer falar aí, a gente... Eu também, ó. Eu sou analfabeto digital, meu amigo é analfabeto, analfabeto, né? Eu não enxergo bem. Ó, Sabadão, temos Flamengo e Santos. Vamos por bem? O que você achou por bem? Pode ser. Eu não tô maior vendo no celular, né? A produção, o Josué imprimiu isso aqui pra mim. Ô, Josué, você tá com dó da impressora de usar tinta aí, meu amigo? Que isso? Ampliável. Ampliar isso aqui pra nós. Sabadão. Vamos lá. Flamengo e Santos. Os líderes, Flamengo e Santos, todo mundo vai torcer por um empate aí, ó, na nossa tela. Flamengo e Santos, quem quer falar primeiro sobre esse clássico? O Amengo vai ganhar. Eu bem acho. O Amengo vai ganhar, vai ganhar fácil. Você acha que vai ter... Fácil, fácil é 1x0. Porque Flamengo e Santos tem um histórico que sempre tem goleada. Vocês sabem que Flamengo e Santos sempre tem 3x2, 4x3, já viu? 3x2 tem goleada? Achei que quis dizer bastante goleada. Ah, é, muitos goleos. Corrigindo, tá entendendo. Bastantes goleos. Bastante goleos. 3x2 é goleada? Não, não é uma goleada. Dependendo do jogo é goleada. Analfabeto. Se for uma briga pelo rebaixamento, é goleada. Goleada, né? Tá vendo? O que você acha? Flamengo? Flamengo. Flamengo. É, o Flamengo vai ganhar. Não sei se tranquilamente, porque o Santos tem uma equipe bem montada. Apesar de no último jogo diante dos reservas do Atlético não ter apresentado um futebol convincente, né? Tem muita confusão, um jogo muito truncado. Acho que quanto o Flamengo, por ser uma equipe que joga também pro ataque, poderíamos ter uma grande partida, mas eu ainda acho que o Flamengo sai vitorioso. Vale a pena ir apostar em alguns jogadores, especialmente o Gabigol, que além do ex... O Gabigol não faz gol. Será que não? O mais escalada da rodada não faz gol. E você sabe que esse senhor aqui está com uma sorte incrível? Faz seis rodadas, seis, que ele não pontua menos que cem. Tá, eu não sei, ele deve estar com algum contato forte. Ah, o Gabigol não faz gol, não. Pode mandar pra mim sem fazer gol. Não faz gol no Santos. Estão vendo, gente? Dá, vai aí. Próximo jogo, Marcelo, o que temos aí? É no sábado ainda, né? No sábado, Palmeiras e Cruzeiro, às sete da noite. Palmeiras e Cruzeiro, esse vai ter lei do ex, hein? Do ex? Palmeiras e Cruzeiro. Bastante ex. E o Palmeiras tá em ação no campeonato agora, né? Ah, o Mano Menezes chegou, duas vitórias. Uma de 3 a 0, né? O que é que quando você coloca o Luiz Adriano, ele não faz gol. Quando não vale, ele faz logo um retiro. Levou a bola pra casa, né? Levou a bola. Rapaz, Luiz Adriano, hein? Eu falar pra você, lá dá pra ver que é bom jogar bola e ter dinheiro, né? Você viu a Russa que foi levar pra buscar ele lá no final do jogo? Não vi. Não, pelo amor de Deus, cara. A gente não observa esse tipo de coisa que... Eu observo, cara. A gente é só futebol, né? Nós só olhamos pro futebol e pra... Eu não sou demagogo igual a você, não. Eu observo, sim. O que que temos depois aí, Marcelo? A primeira sábado, às sete, temos Chapecoense e Vasco. Aposta na Chape. A Chape vai amassar o Vasco. O que que você acha? O que que... A Chapecoense. É um jogo contra o rebaixamento... Então, mas a Chape vai afundar o Vasco. Chapecoense perder também pro... No último jogo, né? Pro CSA também. Deixou desejar que... Ele era derrompendo? Ele era derrompendo o pênalti. É, e tava no meu time, tá? Tava no meu time também. Tava no seu também? Acho que não é um monte de... Não é, não. Ó, tem gente aqui ao vivo, ó. Luiz Zanqueta. Grande abraço, Luiz. O meu amigo Luiz Zanqueta é o Borracha. Ele tá lá no Cidade Nova. Wilson José Proc... Proc, Proc, Proc? Os três vão errar. Vai ser 3x2 pro Santos. Ó, rapaz. Se a galera tá fazendo uma caravana, mandaram hoje pra mim do Santos pra assistir o jogo lá em... No Rio, né? O jogo. Tá fazendo uma caravana. O Willian já participou de várias caravanas do Corinthians e abriu uma vaga. E hoje mandaram pra mim se eu queria, mas eu falei que pra mim não dá, né? Trabalhando pra caramba. E aí o rapaz da moto nem sozinho tá procurando o outro pra ir junto. Porque tá difícil, viu? Ó, tão falando que a torcida do Santos não tem... Tá falando que o Santos não tem torcida aqui. Tá brincando, hein? Ah, quem for inteligente vai entender. O que que temos mais aí? Temos o Ceará e o Botafogo aí no sábado, né? Isso, só que é às 9 da noite. Joguinho meio difícil, né? Dá pra postar acho que no Ceará. O jogo intermediário da tabela. Galhardo. O Botafogo vem com a moral, né? Ganhou do Atlético Mineiro no último jogo. Sorte que você não é árbitro de futebol, né, Willian? Árbitro? É, sorte que você não é. Por quê? Você é caseiro. Você só aposta no time da casa, cara. Não, senhor. Sim, senhor. Até agora todo mundo viu o time da casa vai ganhar. Não, tá comprovado então que você não é um bom observador. Que eu sou um... De vocês dois aqui, de nós três, eu sou o que mais escala o jogador que vai jogar bola. Até agora você só vai ganhar aqui pra jogar em casa? Eu falei que o Palmeiras ia ganhar? Você falou. Então volta a fita depois. Volta lá, você é parmeirense, hein, rapaz? Ah, eu já arrumei a foto do seu caminho do Palmeiras. O menino mandou pra mim. Se mandar, eu pago cenzinho aqui pro seu. Balança a nota. Nossa senhora. Não pode ser montagem. Desafio, hein? E no domingo? Domingo temos Atlético Paranaense e Inter. Atlético Mineiro e Inter, né? Atlético Mineiro e Inter, né? Não, na cabeça. Eu não tô enxergando bem hoje, gente. Vamos ajudar você. O escudo tá pequenininho, né? Tá muito pequeno, gente. Pelo amor de Deus, ô Josué. Você acabou comigo aqui, cara. Atlético Mineiro e Inter. O Inter vai de reserva? Provavelmente. Provavelmente, né? Assim como o Atlético também, Paranaense. O Inter perdeu, né? No jogo ontem pro Paranaense. E no Guimarães você jogou? Foi. Eu acho que já era esperado essa vitória do Atlético em casa. O Atlético é muito forte dentro da arena da Baixada, né? Mas por que você acha que ele é tão forte? Foi por causa do gramado artificial? O gramado, eu não sei, né? Porque, igual, o Atlético tá acostumado a jogar lá. Alguns times podem até sentir essa diferença. Mas eu acho que pelo time mesmo. Acho que o Thiago Nunes encaixou um jeito de jogar. É um time rápido, o Rony na frente, o Nicão. Tem o Marco Rubem, que é um bom centroavante também, na minha opinião. O Marco Rubem, o meu amigo Willian, que é especialista aqui em Paraguaio. Marco Rubem, qual que é a nacionalidade dele? Marco Rubem, eu não sei. Argentino. Eu quero falar, você sabe o estádio do Atlético Paranaense? É o único no Brasil que é? Que é? Você sabe? É o único estádio no Brasil que pode chover granito, né? É granizo ou granito? Granito é que tem lá no meu banheiro. E vou pôr na sua sepultura. Olha aí, como que o cara gosta de mim, né? Não, mas vai morrer as que eu, você tá acabado, irmão. Ele me agradece todo dia, pessoal. Ele fala, nossa, muito obrigado, Willian, você me pôs no programa, eu tô ficando famoso, minha possibilidade aumentou, minha empresa tá crescendo. E ele fica me desmerecendo aqui no ar, né, ô Marcelo? Viu? Camarada seguinte, Marcelo, terça-feira ele foi no evento do... O grande e a brava amigo do Tony Cristino, que fez aniversário de terça-feira, e o Reginaldo Barbosa, ele foi lá no evento, lá, né, meu? Aí chegou, tal, tal, aí tem a mesa lá, de uma galera de uma rádio aí, todo mundo lá. Num sítio não. Aí ele saiu da mesa que ele tava e ficou lá no meio. Eu não fui abatendo é a forma, mas ficou lá no meio, fazendo social, pedindo foto, é. Aí chegou o Jorge Moisés, porque não gosta de sertanejo, abraçou o Jorge Moisés. Parece ser amigo de infância. É, rapaz, vou falar pra você. Quem não gosta de sertanejo? Ô, quem? O tatuado. Claro que eu gosto. Ah, gosta de sertanejo? Eu gosto de todo tipo de música, eu só não... Não ouço o axé, mas o resto eu gosto de tudo. Tudo? Tudo, todo tipo de música. Tem gente assistindo aqui, nós, pessoal? Fala aí, vocês estão parados, hoje vocês estão... Sempre tem, né? Quem que tá aí assistindo? Fernando, o baiano já entrou? Porque ele disse que quer fazer uma... Luiz Moraes que tá aí, vai ver ele agora. Uma intimação ao vivo, o Fernando quer fazer com você, viu? Lanche de boitandela? Não sei, vê se ele aparecer aqui, que não é ver o que ele fala. Vamos falar de futebol. Asso Paranaense. Asso Atlético Paranaense e Havaí. Exato. Isso aí? Às 11 horas também no domingo. Domingo? O time reserva do Atlético Paranaense e vai ganhar do Havaí. Eu também acredito que vai. Endureceu o jogo contra o Santos? Por que vai perder o Havaí? Endureceu, não. Ele foi garfado contra o Santos. Vergonhoso o que fizeram pra ajudar o Santos. Foi garfado. Acho que o pênalti foi falta, na verdade. Mas com muita boa vontade pra dar fora da área. Fora dentro da área. Três pessoas. E com a ajuda do VAR ainda, né? Olha, não é fácil não. É complicado, hein? Confiar aqui com ele. Eu tô observando vocês comentarem. Então não vale a pena apostar aí nem no Atlético, nem no Havaí, né? Só se o Vladimir abriu, igual abriu no Maracanã contra o Fluminense, né? E ele quebrou um monte de gente, né? Porque ele veio vinte e poucos pontos. E semana passada, meu amigo meu colocou ele de capitão. Aí levou os parigôs e negativou. Negativou tudo, né? Grêmio e Goiás. Qual que é o time? Grêmio e Goiás. Ah, bom. É Grêmio e Goiás. O que você acha? Onde que é o jogo? O jogo? É na arena. Na arena do Grêmio. No campo? O jogo é no campo. Ah, sim. O jogo é no campo. Não acredito. Mas eu vou de Goiás. Você tá maluco. Vou de Goiás. Ninguém vai de Goiás. Vai eu. Eu duvido. Depois você me mostra. Eu vou jogar o jogo de Goiás. Escalei metade do time do Grêmio e o cara vai de Goiás. Vou jogar o Michael, o Tadeu, o Rafael Vaz. O Vaz vai ter uma soltinha, né? Não, mas tá no ataque. O meu cara do Goiás tá no ataque. Você vai de Grêmio, né? Algum jogadorzinho ou outro, né? Ah, eu vou... Pretendo arriscar pelo menos um aí no meio campo. Certo. E também Fluminense e Corinthians. Ih, rapaz. Aqui não tem erro. Aqui é nosso timeão, hein? É nóis, jogo. Eu acho que esse jogo e o Fluminense vai buscar recuperação, hein? Ah, é? Oh, louco. Você tá golando no Corinthians? Jamais. Oh, louco. Eu só acho que o Fluminense nesse jogo vai sair... Bahia e Fortaleza. Jogo bom pro Gilberto fazer três, hein? Rapaz, mas teoricamente tem um monte de jogo bom, né? Tem. Teoricamente, aí você olha aqui. Bahia e Fortaleza. Tu vai e aposta na Bahia. Clássico. São Paulo e CSA. CSA na segunda. Você vai aposar teoricamente no domingo. Você vai aposar no São Paulo. Com certeza. Na teoria tá fácil. Teoria. E da teoria pra prática... É, então eu acho que o caminho grande, né? Aí que você para. André Ricardo Guindo falou Liga KSPG ligado aí, pessoal. Abraço ao Marcião, que é o cara. Inclusive o Luiz, meu amigo Luiz Daniel, te mandou um super abraço também lá da... Luiz Daniel. Da... Da Autogiro. Da Autogiro. Falou, você tá com o Marcião lá, você tá bem acompanhado. Eu falo com o Luiz Daniel, ele sempre... Que bom, rapaz. Que bom, né? Vamos... Na surpresa. Ele teve teu braço grande, né? Ó, vamos ter a segunda rodada inteirinha, hein? Segundo turno do campeonato, se você quer entrar na nossa liga aí, ó. Estão fazendo uma pergunta aqui, ó. Vamos... Pra todo mundo aqui, pra gente, ó. O Cazu, um abraço pro Cazu lá da Vila Zenha, que sempre acompanha aqui também. Um abração pra ele. Ele perguntou, o Everton Felipe do Atlético Paranaense é uma boa opção pra essa rodada? É. Teve um jogo aqui, ele teve dois gols. Contra o Havaí. Ah, ele acabou de ser transferido, na verdade, né? Do São Paulo pro Atlético. Eu confesso que tem jogadores melhores. Qual do lateral esquerdo lá do Atlético Paranaense, que meteu dois gols no CSA lá? No 4x0 lá. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo, meteu dois gols. Foi, foi um lateral esquerdo mesmo. Eu só conheço o titular, que é o Márcio Azevedo. Agora, ou foi o Kelvin. Kelvin entrou antes de titular, na verdade, ontem, né? O pessoal que tá nos assistindo vai falar. Mas o Everton, eu acho que é incrível, porque é uma boa opção. Pelo menos agora ele tá buscando voltar a uma boa fase no Atlético Paranaense, já que no São Paulo ele não teve a sequência. Pode ser sim, caso, uma boa opção. Como que você tá no Cartola, Márcio? Cara, eu tava meio, tô mais ou menos. Cara, o gordo é foda, né? É uma palavra de ser. Tô mais ou menos. O cara tá suando, gente. Tá passando mal. É, fica acolato. Vamos lá? Escalar o nosso... Manda aqui um abraço pro André também, que mandou mensagem aqui da Liga. O nosso time? Vamos lá, vamos começar. Quem quer começar escalando o goleiro? Você? Pode ser eu, dessa vez? Pode. Vou deixar você começar dessa vez. Goleiro Tiepo, da Chapecoense. Vai jogar contra o Vasco da Gama. Vai jogar em casa, né? Vai estar lá. E acho que não vai tomar nenhum... Acho que não vai nem defender. Vai ser cinco pontos. Tá desvalorizado também, né? Tem a chance de... Não vai defender nenhuma bola. A bola nem vai chegar nele. Ô, Douglas, né? Semana passada eu pusei no Douglas. Também coloquei no Douglas. Quanto Vasco lá. Pô, Vasco vai massacrar, né? De manhã. Não deu chute, nada pro gol. Não deu chute no gol. Douglas não fez uma defesa no jogo. Mas tá bom ganhar cinco pontos, né? Não. Se você ganhar cinco vezes 12, você faz 60 pontos. Você não vai em lugar nenhum. Porque você pensa pequeno, rapaz. Você pensa muito pequeno. Ele só faz isso sem ponto pra cima. Você esqueceu? Não, eu não faço isso sem ponto pra cima. Você vai pensar em fazer cinco? Você tem que pensar que você vai catar um goleiro que vai fazer pelo menos três defesas. Três defesas já é. É verdade. Tá bom. Você pensa muito pequeno. Por isso que eu tô com o Tiepo. É? Tá explicado. O Vasco vai aprontar pra cima dele. Ele vai, ó, vai defender. Eu falei mentindo aqui que a bola nem vai chegar ao gol. Você, Marcião, o que você manda aí de lateral pra gente? É, eu vou com ele, né, que vem... Tava afastado por causa da seleção. Daniel Alves. Uma opção contra o CSA. Tá voltando da seleção. Pode ser que pinte ali uma faltinha, um pênalti. Eu acredito que o Daniel Alves pode fazer uma diferencinha nesse jogo. Daniel Alves. Boa. Ele já tá jogando em casa, né? Fora não foi nada, né? Quem escalou ele quando jogou fora de casa, não foi nada. Não. Só joga em casa. É um jogador caseiro. Jogador caseiro. Caseiro. É idade também, né? Quantos anos ele tem? Uns 36 anos. Idade do Turter. Idade. E você? Vai escalar quem? Vai indicar quem pro nosso pessoal? Rapaz, eu vou escalar assim. Rapaz, que... Que bom. Última vez que eu escalei, ele foi expulso com 7 minutos jogando em casa. Moisés, do Bahia. Bora, Bahia, porreta, meu povo. Escalei ele também, o dia que ele foi expulso. Calou. E aí o Gilberto nos jogou assim. Engraçado que ele e o Nino Paraíba foram bem no último jogo. Muito bem, né? Futuaram super bem. Mas quem ia colocar a zaga inteira? Do Bahia, o Vasco lá e o Vasco fazendo gol. Tudo jogo. Tudo jogo, é. Zagueiro. Zagueiro. Pode ser você, William. Bahia, Lucas Fonseca. Lucas Fonseca. Pode colocar o zagueiro do Bahia aí que o... E por que não o Juninho, cara? Ninguém escala o Juninho nunca do Bahia. Por que você acha que o Lucas Fonseca é melhor que o Juninho? É. Juninho que jogou no Curitiba, Palmeiras. É igual o Cruzeiro, que o pessoal escala só o... E a média dele é melhor do que o Lucas Fonseca, né? Do Juninho. Sim, sim. É igual o Cruzeiro, que o pessoal só escala o Dedé. Dedé, Dedé, Dedé. Esquece do Léo. E esquece do Didi. Semana passada eu coloquei no Flamengo. O Ayrão. Todo mundo foi de Everton Ribeiro e eu coloquei o Ayrão. O Ayrão foi melhor do que o Ayrão. Quando eu escalo ele, ele não vai bem, não. O Willian Ayrão. É. Você é o pé frio do caramba. Tô sendo mesmo. Depois que esse cara sentou aqui desse lado, aqui nesse programa, eu não pontuei bem mais. Ele fez, ó. Falar uma coisa pra você. Caticíssimo. Hoje foi colocar uma camiseta lá, né? Pra vestir. Aí só achei essa daqui passada, né? O que serve, né? A gente tá na fase de guarda. Essa aqui é a única vez que eu usei ela e não fiz ponto nenhum. Foi 33 pontos. Se eu chegar domingão e não fazer a média que eu tô fazendo, vou jogar essa camiseta fora. É a camisa, viu? É. Você, Marcelo, o que você escala de zagueiro? Eu vou de um zagueiro do Palmeiras. Vou de Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Paraguai. Paraguai. Ex-batedor de pênalti, ex-batedor de ponto, ex-confiável. Agora vai voltar. Agora foi o zagueiro Paraguai, aquela desgrama, né, meu? Olha que legal, ele tá escalando ao vivo mesmo, ó. Foi o único que não escalou o time aqui. É? Escalar de acordo com o que tá aqui. Não, mas ele é bacana. Eu tô confiando no nosso time. E ele tem uma coisa de bom, porque quem ele escala, você coloca, você tá de parabéns. É, diferentemente de outras pessoas que participam do programa aqui, e não vou citar nome, que escala por escalar, chega na caseira e fica ligando pros outros e tal. Eu mudo quando o jogador entra em dúvida. Diga certo. Não dá. Não? Você escala com a outra zagueiro. Eu tenho que aprender isso aí, porque tem alguns jogadores que eu falava assim, eu vou escalar, deixa, chega na hora, tira, ele vai e pontua bem. Então eu parei com isso, porque isso só tava prejudicando. Então eu vou escalar e vou deixar aqui, não vou mexer aí. A não ser que ele não vai jogar. Vai aí. Vamos lá, preso. Meia. Meia, meia. Os dois zagueiros já foram, né? Não foi, não é? É a verdade, tá certo. Meia. Meia. E meio o quê? Soquete, meia calça, meia liga? Meio campo. Ah, meio campo. Você prefere pra frente ou defensivo? Eu, particularmente, eu prefiro pra frente, porque pode fazer gol, e tal. E o defensivo pode roubar muitas bolas. Então eu vou colocar um cara que, por enquanto, não tá jogando muito bem esse campeonato, não, né? O uruguaio, dê a rascaeta. Não, né? Não. Aproveitar que eu tô com grana, vou esnobar, né, meu? Vou colocar o uruguai. Somente eu devo colocar o dê a rascaeta, né? Tá fraca a cotação dele nessa rodada. Tá fraquíssimo, né? Acho que ninguém mais se pensou nisso, não. Olha lá, tá no meu time também. Tá lá, e a rascaeta é isso aí. Igualzinho, hein? O que você, Marcião? Eu vou de Thiago Galhardo. Ô, rapaz, nosso bem, tá bom, hein? Botafogo. O Thiago vem sendo um dos destaques do campeonato, um dos destaques do Ceará, né? O principal destaque do Ceará. E enquanto o Botafogo jogando em casa, acho que é uma grande probabilidade dele fazer pelo menos um golzinho. Saúde. Ou dar uma assistência já, tá bom. O importante não negativar. Galhardo. Galhardo. Tá bom, né, da Chape? Da Chape. Eu tô botando mapea nele e sabia. Sabe a idade dele? Ô, mas eu não sei qual que é. Ele é novo, né? Não, vem de 21 anos. É, menino novo. Tá chegando com moral na Chape, né? Ele não vai, ele só vai ficar... Não, aí outra. Logo, logo ele vai com um clube grande. Você vai ver. Joga a bola esse rapaz aí. Então, nosso meio campo tá formado? Já tá pronto. Isso. E olha que ficou gente boa de fora, hein? Muito. Tô, tem. Tem muita opção. Jean-Pierre é uma ótima opção pra esse meio de campo. Tem o Carlos Sanches que pode aprontar pra você. Mas você falou que o Santos vai ganhar. O Carlos Sanches salvou na baseira das almas por causa do pênalti, né? Quase jogou na porrada lá pra bater o pênalti, já amém? Ele e o Marinho, né? O minimício. É, o minimício queria bater o pênalti do jeito. Mas se ele bate, ele erra. Posso começar com o atacante? Não, vamos lá. Vamos lá dar aula aqui pro marido, o Carmo de Souza. Ah, minha mãe. Olá, boa tarde, Márcio. Você é o mais fofinho daí, meu puticute. Uh, lindo, lindo. No Vale, né? De Vale, por quê? É da mãe, né? É, mas que você volta esse fofinho. Não colocou tudo isso aí também, não. É da mãe, né? Galera. Um beijo pra ela lá. Você vai acompanhar. Cartoleira também. A mãe, minha namorada. É? Todas as cartoleiras. Ô, Marcião, sua mãe mora onde? Nova Odessa. E o C? Nova Odessa. Nova Odessa. Dona Maria, próxima vez, manda um bolinho pra gente de cenoura com queijo, um bolinho de milho, uma garrafa de suco gelado. Entendeu? Por favor. Foi isso? Só. Pessoal, atacante, eu vou começar com o atacante, porque eu vou deixar os caras no meio do fogo aqui. Eu vou de Everton Cebolinha. Ele já foi bem na rodada passada e essa rodada ele vai pregar o aço também. E sabe por que ele foi bem na rodada passada? Você acha que esse vai ser bem também? Não, porque ele foi muito bem na rodada passada. É, porque esse jogo vai ser fácil. Ele salvou o camarada, todos os caras jogando na liga aí, que tá na última rodada. É. Há duas semanas atrás eu ganhei uma moedinha, eu ganhei uma liga mata-mata, aí ganhei a moedinha, cadê? Até pra sair pra jantar com a patroa. É, moedinha bacana. E essa aqui também, tá na última rodada e eu tô no segundo lugar, atrás desse camarada. A diferença dos meus pontos é o Everton Cebolinha que ele põe na última rodada e eu não coloquei. Olha. Que legal, hein? Mas é um pouquinho mais que o salário mínimo essa semana, cara. Dá pra levar você aí pra jantar de novo. Verdade, é. Verdade. Bicho tá fera, meu. Você. Vamos lá. Entre o Gabigol e o Bruno Henrique, né? Gabigol e o Bruno Henrique? É, porque o Bruno Henrique, ele não jogou a última partida, então tá na seleção agora. O Gabigol fez gol na última rodada, é diante do Santos e eu vou dar um voto de confiança pro Bruno Henrique nessa rodada. Olha, meu amigo, você quer perder, quer deixar de fazer ponta, posso ir nos dois. Os dois é ex-Santista, vai pipocar. Os dois é ex-Santista, não vai fazer nada. É verdade, é lei do ex, né? Os dois é ex. Pessoal, escala os dois. Escala não, escala não. Não vai passar raiva, não vai. Vai de Bruno Henrique, então? Eu vou de Bruno Henrique. Vai de Vitinho, que entra e faz o gol ainda. E você, Luiz? Eu sou Luiz Boracic, tudo bem? Prazer. É, esqueceu meu nome? Não, não esqueci. Tá nervoso? Tem alguém que me manda mensagem diária. Diariamente. Não, manda mais que ela. Ele chama Luiz Boracic, ele manda mais mensagem pra mim do que a minha. Eu vou pôr um print aqui, em qualquer hora eu vou mandar as mensagens pra ela. Meninos, eu vou com ele, Gilberto. Já imaginava. Já imaginava, né? Gilberto deve guardar um golzinho contra o Fortaleza. O Fortaleza fora de casa? Mas a gente não tem dinheiro, né? A gente não tem dinheiro? Tem pra comprar ele? Tô falando que não. Ah, também colocou o Bruno Henrique, né, gente? É, Bruno Henrique e Everton. Então, pode alterar, né? É, que são dois caros. O que vocês pretendem fazer? Tá vendo, gente? Por isso que é legal do Cartola. Se você não economizar, é isso que acontece. Você não consegue montar o time que você... É, mas se você jogar bem o Cartola... De repente, trocar o Bruno Henrique ali pro... É, que é o... Acho que é um dos mais caros, né? Os dois atacantes é caro, né? Mas se você jogar legal o Cartola desde o começo, vai você montar dois times nessa época. É, porque é agora que o bicho começa a pegar. É, tipo assim, ó. O que que acontece? Você apostou no Everton. Ele foi super bem na última rodada. Ele não vai... Ele pode ir bem, ele vai perder dinheiro. Aí o time cada vez vai desvalorizar mais. Quer tirar o Everton? Pode ser. Tira o Everton, então. Deixa o Bruno Henrique. E... Pode colocar no ataque o Everton Gilberto. Eu deixo o Borasco escolher mais um atacante. Eu sou um cara bom. Essa rodada tá muito fácil. Bom, tem tudo o time. Tudo com cálida sobre nós moedas. Aqui, olha pra você ver. Então. Você quer indicar outro atacante? Indica esse aqui, ó. Pro pessoal. Não, esse aqui é bala na goia. Esse aqui ele... Não vou não. Ele não quer indicar o Everaldo, gente. É, esse aí. Tá aqui, ó. Michael. Porque eu não falei que o Grêmio não vai bem? Não falei que o Grêmio vai perder? Então vai. Falei, não falei? Pessoal. Michael. O que cisca, cisca, cisca do Goiás. Eu não acho uma boa opção. Eu desculpe. E outro, se ele não valorizar, na última rodada, se ele não valorizar, eu chego aqui e depilo o braço. Ó, depilo o braço. Tá gravado. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver aqui. Gente, com cera quente, vixe, que maravilha. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu buscar aqui os... Vixe, nós é o Brudinho Neboteca. Os 10 primeiros colocados. Vai lá. Vocês podem entrar aí num bom senso de escolher o capitão. Falta o técnico ainda. Ah, é, falta o técnico. Pode entrar num bom senso vocês aí de escolher o técnico, que eu já tô indo aqui na nossa liga, né, gente? O programa ao vivo é assim mesmo, todo mundo mexe no celular. Aqui, ligas. Opa, entrou a propaganda aqui. Falando em propaganda, tá valendo aí, hein, um carro pra quem pontuar com o melhor capitão, né? Isso aí. Vocês sabem ver a pontuação de capitão? Como que tá? Não tem esse acesso, né? Galera, é o seguinte, ó, aqui ó, eu vou falar dos 10 primeiros colocados. Tá na tela, os 10 primeiros aí, ó. Tá na tela? Pera aí, o William tá mais perdido do que... O Hagatang insano vai liderando, hein? Será que ele vai ganhar? A minha internet aqui parou de funcionar. O que que vocês vai pôr aí de... O nosso dinheiro não dá pra comprar o treinador não, né? Sério, o quanto que tem ele? 100 e pouco, vai ter que trocar outro atacante. O treinador mais barato é o palmeirense, o Alberto Valentino. Ih, rapaz, ó, como que a gente se complicou nessa rodada. Então, troca o Bruno Henrique, de repente o... Põe o Everaldo. Uma opção seria o Everaldo ou até mesmo o Pablo, né, do São Paulo. Qual é a música? O Pablo tá retornando agora, né? Qual é a música? Qual é a música? Não sei, pode ser duas opções. Vamos pensando. Isso é pra você ver que a gente não combina antes, não escala antes. A gente vem aqui... Faz o seguinte, coloca o Everaldo, então, no lugar do Bruno Henrique. Pode ser, ô, Marcel? Pode, por mim, tranquilo. E ele conseguiu, na sua vontade. Eu também acho. Gente, olha os 10 primeiros colocados. Ele tá escalando aqui, mas a gente deixa a produção maluca, né, cara? Ó, o Hagatang insano tá com 1.495 pontos. E o segundo colocado, que é o Lucas Santos, com 1.438. Dá pra ele ser ultrapassado ainda? Dá. Então, provavelmente, até o terceiro colocado, que é o Dancinha de Rata FC, pode alcançar o primeiro. Aí tem o Menilo 13, o Bolsomito, o Marcos Futebol Team, Destrói AC e o Tim Miguel e o Clitoris Team e o Paulistano Athletic Guide. Eu acho que tá entre os três primeiros aqui. Julião, você que é DJ, né? Você trabalha por hobby, né? Trabalho? Você é gay, você é programador, você é locutor, você é apresentador, tudo. E nesse meio que você vive, de artista, esse meio artístico que o senhor vive, o que que seria uma Dancinha de Rato? Dancinha de Rato? É. Você acha que eu aproveitou essa coisa? Você quer que eu faça uma Dancinha de Rato? É, bem assim. Gostou? Bem assim. Deu pra escalar aí o time? Volta agora o treinador, né? Vamos ver. Sobrou 8,94 pra gente. Até que enfim, né, gente? Sobrou bastante agora, hein? Sobrou bastante. Ó, toca o treinador ali, opção, vamos ter... É, vamos ter uma... Não, tem bastante, sim, até. Olha só... Começou o Ney Franco. Luxemburgo, O.O. Você não falou que o Corinthians não ganhava do Fluminense? Eu falei, mãe. Então vai no O.O. Não, mãe. Não, não. Você sabe. Vai, não. E aí, a vez de quem? Pessoa vem mesmo. O técnico eu deixo pra vocês. Vai de Osvaldo de Oliveira, novamente. É. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Outra dia a gente comentou aqui, né, da senhora esposa dele, que é muito bonita. Saiu daqui, a primeira coisa que eu ia fazer, pesquisar. Pesquisei no Google e indo embora. Pesquisa aí. Aí ele falou, hein... Primeira coisa que ele fez, cara. Aí ele olhou e falou assim, Luizão do céu, como pode uma coisa dessa, rapaz? Como pode, né? E o capitão? O capitão. O capitão. Pode escolher, William. A última vez você escolheu o Dudu mesmo. Você é fraco pra caramba. Vê se é certo dessa vez. O capitão do nosso time... Eu não tava aqui, eu mandei uma opção. Não, eu vou pôr o Dudu. Já que eu escolhi o tal, eu vou pôr o Dudu. E como foi o Dudu? Arrascaeta. Oh! Arrascaeta. Pode pôr ele de capitão. Boa. Dessa vez você saiu. Bom, agora tá o último escalado, né? Eu vou falar pro José colocar na tela. Tá aí, ó. É, ó, eu vou ser bem sincero. É possível o Gilberto jogar bem, mas é possível ele não jogar bem. É possível o Everaldo jogar bem, mas também é possível não jogar. Agora o Arrascaeta, ele não faz menos que 12, 13 pontos. Então vamos lá. Tá aí o time na tela? Tá aí o time na tela, pode falar que você enxerga primeiro. Mati, é tudo a Chapecoense. Daniel Alves, do São Paulo. Moisés, do Bahia. Lucas Fonseca, o melhor zagueiro do Brasil, segundo o Ilha Turtera, do Bahia. Gustavo Gomes, do Palmeiras. O capitão do nosso amigo aqui, Dê Arrascaeta. Tiago Galhardo, do Ceará. Tiago Galhardo, do Ceará. Gustavo Campanharo, do Chapecoense. É do Chapecoense ou da Chapecoense? Dá. Você dá? Dá Chapecoense. Dá Chapecoense. Gilberto, do Bahia. É, Neeraldo, da Chapecoense. E estamos ali... Você não consegue enxergar. Você não tá enxergar. É o Michael. É o Michael. Eu iria de Fred. O Michael. Do Cruzeiro. E o técnico, o O. O, O. Rapaz, você acha que o Cruzeiro vai ser algum gol no Palmeiras? Eu acho. Naquela crise que já tá lá? O Fred. O Fred. Você tá achando que o treinador do nosso amigo aí não vai aguentar a pressão, vai pegar o boné, não vai terminar nem o campeonato? Vixe Maria. Ah, o Dilma já tá queimando ele, rapaz. Suas considerações finais, o meu amigo Luiz Roberto Borazzi, que é do RG32. Vai. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de você deixar eu voltar aqui e trabalhar ao seu lado. Essa pessoa incrível, simpática, educada, culta. Tá bom. Tá, elegante. Fico muito feliz. Fiquei muito triste de você ter me punido semana passada. É só não aprontar mais. Beleza? Beleza. Bom final de semana pra você. Vitor, um beijo pra você, pra Júlia e pra Dona Jô. Elias Gritte também, ó. Tá assistindo a gente aqui. Grande abraço. Elias? Lá do Tomaz. Parceirão. Você conhece? Achei que era o Everton. Eu gosto do Everton. E você, Marcelo? Manda aí o seu salve. Eu achei que não lê bem, eu achei que tava lendo errado. Ó, ó, a Maria do Carmo falou que vai pensar, viu? Dona Maria do Carmo. Olha, eu sei que a senhora tem um coração imenso, generoso, carinhoso, diferente de outras pessoas aqui perto. Vamos deixar aí, então, boa tarde a todo mundo que acompanhou o programa, que participou. E até semana que vem. Obrigado, amigos. Obrigado, Josué, pela abertura e por mais a oportunidade do programa informe. Até semana que vem, galera. Valeu, galera. A gente se vê. Até na próxima quinta-feira, meio-dia, se o meu amigo William Turter conseguir cumprir o horário. É difícil, né? Difícil, difícil. Tchau, galera. Cadê aquele esquema de combinação? Mãozinha aqui pra cima. Vai, tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho